eu lembro-me muito vagamente o que é que era não ter um telemóvel ou não ter um e-mail lembro-me disso mas é muito distante e a diferença abismal de crianças de vivências, de maneira de viver as cidades mudaram os espíritos mudaram, a política mudou a geopolítica, tudo mudou os nossos avós educaram os filhos para casar, as mulheres para limpar sanitas as irmãs lavavam as cuecas dos irmãos quer dizer coisas que não cabem na cabeça de ninguém eu não sou dessa opinião que a história se repete, eu não acho isso acho que a humanidade reage de maneiras parecidas e eventos parecidos vai haver dinâmicas muito interessantes no futuro relativamente a este contínuo desenvolvimento tecnológico e à perspectiva que tem uma geração nativa do digital, da internet nomeadamente das redes sociais uma tentativa de moderação de discurso e de conteúdo que antes estava alocada aos setores conservadores da sociedade representados por instituições como a igreja católica em Portugal e etc e agora está no lado progressista há coisas que eu não vou dizer à minha avó não vai perceber eu não a vou confrontar ela vai morrer descansadinha com o mundo que ela viveu com o que ela idealizou para os negros para os filhos e acabou não vale a pena forçares uma desganização não, não, eu sou super contra isso confrontar as avórias mas porque já excluíste essa faixa etária do teu tecido já produtivo achas que nós no curto tempo em que estivemos a tomar as decisões importantes para os países vamos ser capazes de acomodar a geração anterior ou vamos ser uns boomers da época? para mim eu não quero ofender a ninguém porque respeitando toda a gente mas em gerações a pior é essa é eu não quero ofender eu não quero ofender o meu net pode querer gostar e casar com uma inteligência artificial e eu eu no meu caso específico até adoro até se arranjar uma para mim agradeço agora quando está a trocos para ir ao pão no final do mês porque e jantar pão com manteiga não acho que a ministra Beira da Silva jantou pão com manteiga e muito bem gosto de dar muitos beijinhos para a Beira da Silva mas não acho que existe esse contacto percebe? o que são os problemas reais da população? há poucos problemas tão abrangentes e que possam ser vividos por uma geração inteira como a habitação e quando há pouco falei de crises pensei em crises económicas e por exemplo há crises de segurança guerras e etc e a crise mais iminente na qual nós já temos um uma postura bastante diferente da geração seguinte que é a crise climática uma pessoa sem casa não consegue trabalhar uma pessoa sem casa não consegue produzir uma pessoa sem casa não consegue estudar não consegue votar e o que mais frustra os portugueses e me frustra a mim é saber que tu podes ter o turismo podes ter os americanos e o Costa Café e o Starbucks e o Caralho A4 e tudo isso muito lindo e podes ter no mesmo sítio as pessoas a viverem dignamente não interessa como começa é desinteressante quando acaba uma conversa que a correr bem talvez chegue a algum lado desta vez porque o meu nome é Francisco Paes Rodrigues e à minha direita Castro de substituição o Castro do banco um Castro diferente só um Castro para substituir outro Castro exatamente era eu ou o Raul mas como o Raul Castro também já está mais para o outro lado para ir olha mas vinha certamente com um grande aparato ah vinha de certeza vinhas aqui dois gajos de G3 atrás certamente em vez do plano que vai para olha fica 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 a iniciativa vamos mandar um e-mail se alguém tiver contacto privilegiado ou conhecer alguém com G3 ah não é para simular é para ter o Raul Castro o Raul Castro não sei se ele ainda pronto e portanto temos o Peter Castro e o Bessa exatamente atrás da câmara o Peter está cá porque por motivos de saúde pública exatamente o Castro não pode cá estar o Castro o João Castro exatamente ou seja eu estou tipo quando a Andréia Rodrigues vai substituir a Júlia Pinheiro quando ela vai de férias que era o que eu lhe vim a dizer é o meu não mas estou com prazer e a substituir uma personagem icónica porque tem muita responsabilidade é e potencialmente ao contrário do que acontecerá com a Andréia Rodrigues eu propus ao Peter dar-lhe as rédeas do do nuance de hoje o Peter quis começar com temas sérios temas muito sérios não vai ser tipo irritações para isso bem na Cic Radical nada contra irritações atenção se o Boucherim me há de subir isto não me quero ofender porque se calhar ainda vou precisar de tacho dele não quero que ele fique triste comigo olha por acaso tu achas que tens indo ao tema do conflito geracional ok que é o primeiro tens uma tens uma visão semelhante à do Boucherim relativamente àquilo que é pode ser entretenimento conteúdo em 2022 claro é uma pergunta para me trilhar isso não sei ou seja ele é acho eu o programador da Cic Radical que faz a programação não sei se ainda faz mas já fez sim ele não tem lá programas deve ser diretor de programação exato diretor de programação pá eu não não tenho uma visão talvez parecida com a dele no sentido pronto que ele aposta apostava mais agora menos também por uma questão de tamanho ou seja a Cic Radical já foi uma cena gigante eu quando era adolescente era Cic Radical e MTV o resto não existia mais por canal nenhum obviamente eu acho que não foi a Cic Radical foi a Cic e foi a televisão que perdeu ou seja o posto cultural que tinha à medida que as gerações foram avançando com o avanço da internet mas isso é uma questão só de infraestrutura ou seja internet computador versus televisão por cabo ou é uma questão também de linguagem é um pouco a target da audiência da Cic Radical era a que ia evoluir primeiro exato mas eu acho que é um bocadinho dos dois porque como a televisão começou a perder dimensão quer seja financeiro ou cultural também se começou a encostar porque também já perceberam que havia coisas ali audiências que seriam uma guerra perdida que há uma grande larga audiência que perderam para a internet nomeadamente as pessoas mais jovens e que também não lutaram muito contra isso aceitaram mais e eu acho que é uma é um pragmatismo que foi inteligente porque de facto a internet é se calhar na minha geração é um veículo informativo de entretenimento muito maior e mais presente do que a televisão e a televisão neste momento é muito direcionada aos boomers a Cic Radical não tenho ainda algumas coisas que pronto para a minha geração e para a geração assim flutuante de 90 a 2010 mas não é diferente sabes porque eu sinto que a Cic Radical quando eu era adolescente como a MTV era muito era muito próxima sabes era tudo era um cultural reset era de onde tu tinhas a cultura sim e era arrojado percebes era arrojada como a internet hoje passava coisas passava em Thai coisas que não se podia passava coisas loucas passava sim isso mais tarde não não como a MTV a MTV hoje não é nada é verdade que essa programação era arrojada e fazia parte do Zeitgeist mas era muito adolescente lá está era muito adolescente rapidamente essa fase passa para nós pois por substituição ou por maturidade o que é que seja e a geração seguinte é nativa digital exato o que é que o que é que tu identificas como fundamental nessa nessa clivagem porque conflito racional buscrimenos ok dimensão trazemos o homem para a compra não 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 buscrimenos pronto sim vamos imaginar o consumidor de 50 anos ele próprio alternativo dentro do meio dele super alternativo mas agora com a geração que já se expressa muito a que vem depois de nós não vou não tentar usar etiquetas como o milénio zoomers não geração alfa que vem nativa digital que passa pela adolescência ou seja a diferença entre a nossa geração e a eles é assim eu acho que nós somos já duas gerações muito próximas é muito porque imagina ou seja eu lembro-me muito vagamente o que é que era não ter um telemóvel ou não ter um e-mail sabes lembro-me disso mas é muito distante eu cresci com isso mas eu era uma criança ou seja claro fez parte do meu crescimento não ter redes sociais etc brincava ainda muito na lógica de uma criança brincar com brinquedos que é uma lógica já nos dias do hoje feliz ou infelizmente sem julgamentos morais ultrapassada e portanto eu e tu também tens essa ideia do que é essa realidade sem e nós temos outra coisa que é que é uma coisa que é um tesouro que vai ser essencial para o futuro que é nós vimos em tempo real o aparecimento da era digital que é uma coisa histórica nós compreendemos os dois mundos exatamente eu sei o que é o digital acontecer só que pronto eu era uma criança talvez não tenha a compreensão que pessoas que eram adolescentes na altura teriam portanto elas ainda têm uma compreensão maior agora em termos gerais as coisas são muito parecidas sabes eu não tinha facebook mas tinha wi-fi claro que a dimensão agora é muito maior mas os acessos mas a televisão por exemplo é uma das grandes diferenças culturais que eu não acho que são muitas mas essa é a maior talvez das maiores eu acho que tu és uma pessoa que vê muita televisão eu vejo muita televisão para alguém na CD 94 sim eu vejo muita televisão não podias revelar a minha idade ah ok eu faço o que acho que está não estou a brincar eu vejo muita televisão porque a minha adolescência foi a MTV a minha infância também se calhar sim pré-adolescência mas a MTV ainda durante uns largos anos foi uma cena a minha infância especialmente tipo coisas que davam na MTV a MTV era a vanguarda certo e não foi só e foi uma coisa que aconteceu nos anos 90 inteiros e depois ainda o início do milénio depois perdeu-se na era digital e agora não existe é o Ridiculousness 16 horas de blocos mas isso foi um golpe de estado pequeno parente isso sabes foi o Rob Durd o apresentador que é produtor daquele programa é que tomou conta da MTV pois nota-se que é muito business savvy sim é um buraco mas isso é um pequeno à parte sim mas era isso e eu tenho uma relação com lá está por sermos assim um bocadinho transgeracionais ou seja ainda temos esta coisa a relação com a televisão que os nossos pais tinham que era muito que era a maior talvez a maior era da televisão foram os anos 80 e 90 foi a era onde a televisão reinava e as estruturas televisivas eram gigantescas aliás o Hermann José em Portugal era dos homens mais ricos do país sem dúvida e tinha um iate e tinha carros webons era tipo o Cristiano Ronaldo a televisão era sem dúvida hoje não existe ninguém na televisão como podia disso mesmo a Cristina Ferreira que tem bastante poder porque é diretora porque não sei o que é não tem o dinheiro que ele tinha na altura sendo mas a Cristina Ferreira é executiva e é detentora e é o trabalho ela tem que ter para ter o que tem e o que o Hermann tinha que fazer no outro o Hermann era talento não tinha que aparecer dar a cara dele não era sea sweet claro não atenção era talento mas também certamente não vamos tirar mérito ao homem não é tirar mérito nenhum é tudo menos tirar mérito se quiseres ir a uma metáfora desportiva não é ele era jogador exato a Cristina Ferreira tem que ser jogadora meio treinadora treinadora e assinar contratos e assinar contratos exatamente ok e assina muito é o acumular de funções ok dimensão da televisão e hoje em dia não existe essa não existe essa figura deixa-me então é decorativa perguntar tu sentes-te pelo que estás a dizer mais próximo da geração que te sucede sim muito mais ok em termos de tudo eu acho que se olharmos por exemplo para o século XX também vemos principalmente depois da Segunda Guerra Mundial as gerações começam a olhar mais para as que vêm a seguir e a rejeitar embora isso sempre tenha acontecido de uma forma ou de outra mas a rejeitar a dos pais basicamente sim eu acho que isso é é cíclico é secular mas existem gerações que têm um foço entre si que é um foço gigantesco e outras que são mais próximas por exemplo a nossa geração e as que a procedem são mais próximas ideologicamente mentalmente na maneira da nossa visão etc a geração dos nossos pais é mais próxima da dos seus pais e a dos seus pais é mais próxima da dos seus pais mas se andar sempre para trás nem sempre foi assim agora por exemplo este é um exemplo que eu costumo dar sempre e até por isso que eu trouxe este tema porque é uma cena que eu tenho falado e com várias pessoas nas redes e tal e que eu tenho estudado e aprofundado que é eu tenho estudado a Bela Epoca que foi o período mais áureo do século XIX no fim do século XIX e a transição da Bela Epoca para o século XX e perceber-se olhares por exemplo para os anos XX do século XX que foi a década do progresso a criação do automóvel de aviação do cinema a emancipação feminina o voto feminino etc um sério número de coisas que impactaram as sociedades modernas até hoje foram criadas naqueles 10 anos ou seja foi uma década de profunda mudança estrutural estrutural depois morreu na recessão económica os anos XX o progresso foi um orgasmo os anos XX não é precisamente essa é que tu aí tens um capitalismo já desenvolvido de uma forma em que a recessão ia ser cíclica mas à escala por causa da financiarização do sistema que se começa a ensaiar nessa altura e por isso é que há tanta riqueza tanta produção tanta vivacidade obviamente também na sequência da guerra mundial ensaias a recessão económica de uma escala que não era medida anteriormente é isso que eu quero dizer que também foi inventado aí tudo o que nós vamos por assim o que nós vivemos agora 100 anos depois como estávamos a dizer é muito herança inclusive é um sistema exatamente mais pervasivo de viver em sociedade no norte global claro estamos a falar da nossa realidade ocidental claro há nuances nuances há nuances globais mas imagina imagina as pessoas que fizeram os loucos anos 20 século 20 são filhos da bela época ou seja os seus pais eram as pessoas da bela época e a diferença abismal de crianças de vivências de maneira de viver as cidades mudaram os espíritos mudaram a política mudou a geopolítica tudo mudou uma primeira guerra mundial que redesenhou a geopolítica europeia ocidental etc houve uma pandemia que matou 25 milhões de pessoas um sério número de coisas que aconteceram literalmente em 30 anos e que criou um fosso de divisão profundíssimo entre a geração do início do século 20 e a geração do fim do século 19 porque os valores vitorianos do século 19 eles não foram decaindo ao longo do século eles foram sendo melhorados e aprimorados e na bela época que foi o apogeu do século dos valores vitorianos que era uma coisa fortíssima tão fortíssima que mais tarde ali naquela onda conservadora dos anos 30 da Alemanha Nazi e de todas as reações ultraconservadoras do ocidente há muito discurso de voltar a trazer os valores vitorianos para a sociedade portanto é esse o ciclo que estás a pintar? hoje nós vivemos um ciclo parecido não tão violento porque felizmente para nós evoluímos ao ponto de não termos um século tão violento ainda como foi o século 20 ainda não é? por enquanto não tão violento quanto foi o início do século 20 porque também pronto os valores eram muito mais distantes porque eu também acho que também não é assim não é secular ou seja eu não acho que a geração dos nossos pais e mesmo a dos nossos avós se pode comparar à diferença tão forte que foi a geração vitoriana e a dos anos 20 é assim eu acho é mais próxima mas mesmo assim é muito profunda percebes? a minha avó educou os nossos avós educaram os filhos para casar as mulheres para limpar sanitas as irmãs lavavam as cuecas dos irmãos quer dizer uma mulher numa casa se tiver um homem lá dentro tem que estar calçada quer dizer coisas que não coisas que não cabem na cabeça de ninguém e essas pessoas estão vivas mal ou bem umas mais vivas do que outras mas estão vivas e isto aconteceu depois entraremos por aí mas eu acho que há muita gente que se vai aproximar agora desse tipo de de diário claro porque há uma crise e há muito mais pessoas vamos para assim nós estamos numa bolha progressista não falo apenas em termos ideológicos mas em termos sociais numa fatia transversal da sociedade portuguesa urbanizada e não só mas de uma classe média quando estamos a falar de uma classe média alta alta uma classe com aspiração vamos usar os exemplos típicos da Lapa em Lisboa de Cascais sim e de de outros pontos no país da Foz no Porto por exemplo há muita gente que tem que é mais conservadora culturalmente e portanto eventualmente também poderá ser politicamente do que aquilo que nós queremos reconhecer e eu acho eu acho eu acho que que vai haver uma crescente coartelização vamos fazer assim vai haver uma clivagem cultural já está a ver porque nós passamos por aquilo que eu acho que é o fio condutor dos ciclos que falavas que é um grande progresso tecnológico e filosófico filosófico no nosso caso provocado em parte maioritariamente pela tecnologia no caso nos casos do século XX por uma guerra em larga escala além do progresso tecnológico além da democratização da educação sim e a proximidade com a revolução industrial também mudou muita coisa mas depois é por exemplo o advento da aviação aviação telecomunicação o telégrafo o automóvel o automóvel o rádio precisamente o meios de difusão precisamente é essa essa grande revolução tecnológica totalmente e que trouxe uma grande revolução progressista moral a moralidade mudou mas lá está como tu dizes que está a acontecer também aconteceu há 100 anos porque os anos 20 morreram catarticamente em um ano acabou tudo é como uma ilusão que tivesse durante 10 anos e depois com o crescimento da bolsa acabou tudo e foi tudo por água abaixo e viste isso mais tarde viste isso no meio dos anos 70 com meio dos anos 80 com a porque depois tu tiveste do meio dos anos 60 para meio dos anos 80 tu tiveste um período de alto progresso e introspeção social sobre o que seria o progresso as batalhas identitárias tudo isso falava nos anos 60 e 70 e 80 não é uma coisa que ninguém inventou agora uma coisa que já vem sendo falada há praticamente 100 anos e se tu reparas em certas coisas de há 100 anos atrás eu dou sempre estes exemplos por exemplo há 100 anos atrás um dos maiores atores da Hollywood nos anos 20 tinha um companheiro e era público ok e a população normalizou ele não era menos famoso por isso as pessoas normalizaram isso mas não era assim uma questão fetichista eu não faço ideia porque é que estamos lá por isso estou a perguntar sim eu também não sei agora o nome dele mas eu até escrevi sobre isso no meu livro sobre a pandemia e os anos 20 ok mas não só ele por exemplo a Mae West que era uma espécie da Marilyn Monroe dos anos 20 na América se tu vires um clipe que tem no Youtube sobre Mae West Best Moments tu não te acreditas que aquilo tem 100 anos eram bocas sexuais coisas de escárnio sexual piadas coisas podem ser contadas no Levanta-te e rir coisas que se calhar pessoas altamente procistas dizem ela já o dizia há 100 anos atrás a própria Beatriz Costa a nossa atriz que viveu os anos 20 tem uma foto da altura da época dos anos 20 de uma revista onde está com os peitos de fora e hoje a Fanny saiu na Cristina com uma mama de fora e o Instagram voltou portanto é uma boalha de progressismo que aconteceu e depois morreu tudo acabou sim eu não sei de quando é que será essa foto da Beatriz Costa é de 27 28 ok é engraçado sabes que só um parêntese não sei se tens alguma informação relativamente a isso eu fiz na minha tese de mestrado eu fiz a análise de uma revista que se chamava Eva sim revista da mulher e do lar ah sei que e pronto aquela que é basicamente a minha conclusão é que a revista se mantém porque não 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 se mantém desculpa ela começa em 1925 ok e extingue-se para em 79 porque mantém porque mantém uma convivência muito saudável com o Estado Novo eu fui à Torre do Tombo por exemplo e só tinha lá três entradas em toda a duração aquilo precedeu e sucedeu o Estado Novo e só tinha três entradas da censura que era que era contos que tinham lá capítulo conto por capítulo novela etc que seriam um bocadinho um bocadinho mais marotos pronto e então aquilo estava na censura nunca nada de grave porque tinha essa convivência muito interessante ou seja já mesmo inicialmente tinha um perfil conservador mas não tanto mas a coisa desenvolve-se um bocadinho até porque se formos jogar o jogo da família o irmão da diretora da grande figura da revista era muito amigo do Mussolini então quando o Mussolini morre tem ali um obituário numa revista que só tinha era só a mulher era só a mulher do nada Mussolini não me recordo ao certo tinha a cara dele mas isto só para este parênteses só para para ilustrar até o argumento que estava a fazer sobre a nossa bolha que é existia uma força tão relevante que depois virou ditadura exatamente que teve ditadura militar e está de novo que era muito benquista por uma parte grande da sociedade claro que se tu olhares para uma para uma ala mais progressista como por norma são as artes vais achar que aquela não tu mas existe tendência para acharmos que aquela é representação mais fina digna do que era aquela época não é? por exemplo nós pensamos nos anos 20 e ninguém pensa no racismo claro mas mesmo no racismo sem dúvida que se vivia no mesmo país eu vejo ou seja não vamos não estou a analisar com a luz de hoje isto é há luz os anos 20 há luz do que foi 20 anos antes as sociedades a época os valores vitorianos por comparação ou seja a evolução daquilo para os anos 20 e mesmo no racismo ou seja o jeze a revolução do Harlem a revolução cultural do Harlem tudo isso aconteceu as primeiras iniciativas culturais feitas por afro-americanos foram nos anos 20 a própria Josephine Baker que pronto é discutível o papel dela podia ser instrumentalizado pelos franceses brancos ou whatever mas o facto é que ela era uma persona cultural gigantesca na França que lutava a arianas gigantes e pronto a performance dela é racista dentro do seu coro à luz do hoje mas na altura ela era uma presença uma mulher afro-europeia e uma grande artista coisa que eu não acho possível de acontecer 20 anos antes ou seja na Europa Vitoriana isso seria impensável na Europa Vitoriana que tinha pessoas negras em zoos na Holanda havia uma pessoa negra num zoo quer dizer sim sim eu não seria só na Holanda certamente não pois lá está estamos a também falar de uma parte importante há pouco que é progressiva de escolarização claro exatamente judicial vamos chamar apenas assim porque nem política foi jurídica no caso mas e 40 anos depois 40 20 anos depois ou dava-me-te uma data achas que o que é que achas que é que é substancialmente diferente quando tu passas daí os exemplos de que estás a dar se era possível ou não não sabemos não é haver uma figura icónica sim com determinado tipo de agenda mas mas faz a radiografia identificas o mesmo ciclo não eu não sou dessa opinião que a história se repete eu não acho isso acho que a humanidade reage de maneiras parecidas a eventos parecidos ou seja a pandemia etc muitas das coisas que passamos na gripe espanhola repetimos trigo limpo farinha amparo 100 anos depois portanto as sociedades reagem de maneiras parecidas agora há evolução e eu acredito na evolução se não houvesse evolução quer dizer a covid-19 matou 4 milhões 3 milhões e tal a gripe espanhola matou 25 milhões de pessoas ou seja existe uma evolução a gripe espanhola aconteceu a meio de uma primeira guerra mundial nós não tivemos isso ou seja a história não se repete ipsis verbis agora existem ciclos é o que estás a dizer achas que rima não sei se rima eu acho que é assim a cada 80 anos a cada 80 anos que é o ciclo de uma geração ou seja é o ciclo de vida de uma pessoa agora sim agora ninguém é 80 agora é 84 82 aqui em Portugal porque depois varia mas a cada 80 anos que é mais ou menos o ciclo de vida de uma pessoa há mudanças estruturais nas sociedades que muitas delas não são não são totalmente seguras e o século XX ensina-nos isso e por isso é que eu falo muito dos anos 20 porque aquela bolha gigante de progressismo e não é só um progressismo lato ou seja não foi a lei que mudou não é ok foi a lei do bote feminino etc uma coisa que nunca mesmo com todo o fascismo que nós tivemos mesmo com tudo o bote feminino foi congelado nas ditaduras mas depois foi retomado nunca foi uma coisa revogada foi congelado por regimes que também não tinham bote feminino porque não tinham bote nenhum os regimes fascistas tinham o bote em direito que era uma fantuxada mas houve direitos que não foram revogados regimes autoritários eu sei que foge muito sim pronto regimes não democráticos não é essa discussão não é essa discussão mas eu acho que existe essa diferença e há direitos e como tu estavas a dizer há um ressurgimento de forças ultraconservadoras que é uma coisa cíclica que está escrita na história e ou seja muito desse pulsar por exemplo o pulsar que existiu da presença afro-americana na sociedade americana nos anos 20 também veio de uma América que ganhou a guerra contra a escravatura poucos anos antes porque a guerra civil americana não foi assim tão antes é que as pessoas têm uma noção da história que é tudo muito longe umas coisas outras mas não é verdade ou seja a guerra civil americana foi a meia do século XIX roughly e os anos 20 foram só sei lá 50 anos depois não é muito 50 anos 50 anos há pessoas de 50 anos completamente funcionais ou seja eu meço sempre a história pela funcionalidade de um ser humano uma pessoa que tem 60 anos e que viveu uma coisa há 60 anos hoje em dia está em cargos de poder ou seja traz a sua história e a sua vivência social para o meio isso eu acho eu acho que o ponto de grande paralelismo naquilo de que falas é um um progresso tecnológico eminentemente sim é aí que está colocado aqui se não é tu precisas de tudo tens mais direitos das mulheres quanto mais desenvolves a revolução industrial e o potencial trabalho assalariado depois conjugado com circunstâncias económicas tens a necessidade de trabalho assalariado por parte das mulheres depois começas a ter eletrodomésticos etc etc e os direitos das crianças por exemplo o fim da exploração de trabalho infantil ou escravatura sim mas isso não é eu estou a falar do século XX mas do século XVIII para o XIX também existiu é isso mas eu quero agora voltar ao XXI estou a fazer este introito de regresso ao século XXI para rematar a parte da nossa ligação com a geração anterior que é eu concordo contigo íntima e é mais próxima do que com a geração anterior que tem uma comunicação eminentemente analógica na sua formação mas acho que vai haver dinâmicas muito interessantes no futuro relativamente a este contínuo desenvolvimento tecnológico e à perspectiva que tem uma geração nativa do digital da internet nomeadamente das redes sociais do que tu do que eu claro que não teve por exemplo a desconfiança relativamente a soluções de software relativamente à inteligência artificial é uma série de de questões que nos são menos vamos dizer assim cotidianas sim eu acho que há uma ruptura forte de gerações existiu essa da bela época dos anos 20 existiram outras antes dessa existiu a coisa para mim um dos eventos que mais rasgou a humanidade em dois foi no século 19 o século 19 foi o século mais rico em mudança eu falo dos anos 20 mas o século 19 fez a coisa mais inédita que foi acabar com o regime quase milenar de regência das sociedades que foi a monarquia a monarquia acabou no século 19 isso mudou tudo tudo mudou a partir da destruição das monarquias claro com regimes totalitários na mesma etc mas tudo mudou porque o feudalismo caiu ou seja as coisas mudaram isso começa antes começa antes e depois no século 19 e a revolução industrial por cima disso ou seja foi um século de uma mudança muito feroz e depois mais mudança no século 20 e sempre assim sucessivamente eu acho que há uma ruptura de gerações aí e que há hoje que é a geração dos nossos pais é uma geração que está entre duas águas ou seja elas foram criadas por uma geração que não existe mais por um mundo que não existe mais e deram à luz uma geração que fez um mundo novo que não é propriamente deles percebes ou seja eles estão meio alien e por isso é que eles também têm muitos problemas de identidade e muitos problemas consigo próprios nas suas relações entre eles nas suas relações com a sociedade nas suas relações com a política a geração dos nossos pais tem esse problema porque é um problema identitário percebes eu acho que eles têm esse problema de então onde é que nós ficamos os nossos pais criaram-nos para isto mas eles também criam alguma coisa diferente do que os pais lhes criaram então eles criaram uma geração que fez um mundo diferente daqueles que lhes disseram que ia existir mas isso deixou-os um bocado órfãos de pauta identitária eles não sabem muito bem onde se colocar mas eu acho que eles têm o mundo é diferente na tua perspectiva fundamentalmente entre três, quatro na comunicação na moralidade bastante diferente e na interação entre seres humanos dentro de todas as suas esferas profissional política relacional sexual falas de meios de comunicação sim comunicação exatamente infraestrutura comunicativa e depois a maneira como as pessoas se relacionam entre elas em sociedade isso mudou muito e mudou em tudo e depois as estruturas mudaram a estrutura trabalhista mudou a estrutura política mudou as estruturas nacionais mudaram as estruturas entretenimento mudaram dramaticamente assim muito rápido foram eu estou a falar eu falo sempre dos anos 80 porque para mim os anos 80 são o após-geu de tudo o que é o conservadorismo do século 20 o após-geu da televisão o após-geu do conservadorismo do mamá papá o filho e o roldan retriever com a cerca branca percebes é toda essa cena e isso foi também um corte brusco nos anos 80 porque tens metade dos anos 80 são um progressismo completamente Alice no País das Maravilhas uma loucura absurda de progresso de rua e depois com a crise da sida e a crise económica e outros tipos de crise acabou tudo assim de quarta para quinta acabou agora vamos ser todos vamos todos para a igreja e vamos nos calar e pronto e depois vem tudo a Thatcher o Reagan e vem todo aquele mundo mundo Barbie anos 80 claro que não é tão linear eu estou aqui a personificar a coisa claro que há nuances nisto nada é lato também eu não acho que os anos 20 chegaram ali à crise e acabaram não coisas nos anos 30 que também foram interessantes e nos anos 40 nos anos 40 as mulheres assumiram os trabalhos porque os homens foram para a guerra portanto houve sempre há sempre dentro do do conservadorismo há progressos de ondas conservadoras há pequenos progressos e dentro de ondas progressistas há pequenos progressos para os conservadores e sempre assim portanto nada é totalmente linear eu estou aqui a falar de uma forma aérea agora há essas diferenças que são grandes para a geração dos nossos pais mas eu acho que há uma coisa que eles têm bastante como são uma geração meia-órfã têm uma facilidade diferente de se adaptarem ou seja têm um poder de encaixe muito maior para o que são as nossas realidades como geração do que os nossos avós há coisas que eu não vou dizer à minha avó não vai perceber eu não a vou confrontar ela vai morrer descansadinha com o mundo que ela viveu com o que ela idealizou para os netos para os filhos não vale a pena forçares uma desorganização não não eu sou super contra isso confrontar as avós mas porque já excluíste essa faixa etária do teu tecido produtivo já e acho que sim totalmente agora se a tua avó fosse presidente da república talvez tivesse que a confrontar com isso porque ainda lhe atribuís responsabilidade mas eu acho que como tu disseste se for presidente da república ainda bem que tem um neto que lhe faz isso claro claro não mas isso é como tu disseste e bem ou seja há certos nichos e certos os nichos mais intelectualizados que têm claro visões mais abrangentes e com mais literacia da sociedade e claro que isso é torna-se transracional porque percebem certas dinâmicas porque são mais instruídos a minha avó aprendeu a ler aos 60 anos quer dizer ela vem de um país que era um caminho de cabras e com uma carroça sem roda era uma merda enfiada num pau não havia nada nada este país não era nada este país não existia era pronto era um povo aqui à beira-mar era uma praia era a praia de Espanha não existia grande coisa e quer dizer agora é uma excelente colónia sim pronto ao menos temos férias ou não só ao menos já temos a roda que já foi uma inovação mas os nossos pais e eu acho que também há um certo sobrancerismo e que eu também não gosto do tratamento que nós damos aos boomers agora usei a palavra proibida não, porque tu podes disse que me ia a vestir porque eu tenho problemas com os boomers e acho que há coisas que eles pensam que são estúpidas mas eles também estão a fazer o melhor que sabem porque nós também temos que perceber que nem toda a gente tem acesso à informação e mesmo tendo acesso à informação nem toda a gente tem a capacidade de ir a ler com a mesma perspectiva que tu percebes? ou seja eles absorvem a informação de maneira diferente e têm um processo diferente para chegar a certos pontos que nós temos então nós devemos dar a chance aos boomers para perceberem certas dinâmicas e eu acho que eles até são pessoas bastante flexíveis e em muitas coisas muito mais equilibradas muito mais racionais e muito mais emocionalmente estáveis do que nós nomeadamente na questão política etc porque viram outras coisas que nós não e a minha geração a nossa geração é tem coisas muito boas mas é muito estúpida bronca violenta que é típico que é típico de uma geração de início do século e especialmente de milénio e que dos nossos pais é mais poise de haver aquela identidade de Bill Clinton sim mas isso também poderá vir com uma qualidade pessoal e política sim claro mas também com os eventos percebes? eu acho que apesar do fascismo e do estado novo e não descurando que foi horrível e tal a quantidade de informação que nós recebemos como pessoas eu cresci a ver desgraças eu ainda disse isto lá no podcast que eu fui e eu lembro de brincar ao 11 de setembro com o avião da Playmobil de haver os papéis a caírem eu tinha uma cidade de Playmobil e peguei numa bacia para fazer o tsunami de dezembro no Sri Lanka era o que nós o que eu via era tudo muito gráfico depois a presidência de Ana Moll vamos ver os miolos dela no chão nem todos brincamos a isso claro mas todos absorvemos isso enquanto infância e nós não tivemos a globalização tão profunda nos anos 90 ou 80 como nós tivemos no início do milénio foi muito agressivo muito rapidamente e eu vi isso tudo morreu a princesa de Ana vamos ver o sangue dela no pilar vamos raspar os miolos dela do chão indo direito para 120 canais de televisão era uma violência desnecessária era uma coisa horrível olha isso é pertinente no sentido do próximo tema vamos lá agora não há só agora fica completamente imortalizado e repetido durante anos exatamente por outro lado agora existe também em alguns pontos da sociedade uma tentativa de moderação de discurso e de conteúdo que antes estava alocada aos setores conservadores da sociedade representados por instituições como a igreja católica em Portugal e etc e agora está no lado progressista esta luta faz-se eminentemente num terreno que agora é propriedade de um boomer muito destacado um homem com uma fortuna avaliada em alguns milhares de milhões de dólares que comprou o Twitter tem uns trocos não é? exatamente e é essa pergunta que eu te quero fazer é que estás a fazer essa análise que a mim me parece acertada em quase todos os aspectos e temos um problema por assim é de que ao contrário da tua avó da generalidade das pessoas dessa faixa etária acho que tu não vais mostrar qual é o mundo o chamado boomer o Gen Z o que seja está na o Gen X está na no poder e manter-se-á no poder económico o Gen X o Gen X ou seja tecnicamente o Elon Musk não é baby boomer é só isso não, não sim pronto e essa geração está no poder manter-se-á no poder e e e deixará o seu rastro para mim eu não quero ofender ninguém porque respeitando toda a gente mas em gerações a pior é é essa é eu não quero ofender eu não quero ofender mas realmente eu não quero ofender todos os problemas que nós temos são de pessoas dessa geração porque eu não quero ofender mas ofendendo se fôssemos só nós e as boomers a gente fazia qualquer coisa melhorzinha mas essa geração vem de uma sabes uma era de pasmaceira absoluta de silêncio político silêncio social mas tu tiveste MTV eles tiveram o punk também sim tiveram mas mas não fez o mesmo barulho percebes ou seja era de 1980 a 2000 com nuances obviamente de coisas que aconteceram chatas pronto o Reagan levou dois tiros coitadinho ganhou pronto whatever não eram coisas assim muito prontas aconteceu mas quer dizer houve uma planície política e social nos anos 90 eu por acaso não gosto eu acho eu percebo a ideia desse argumento mas eu acho que foi a primeira vez em que houve tanta coisa a ser comunicada por causa da televisão culturalmente tens razão revistas mas politicamente foi uma era muito tecnocrata sim mas eu não posso olhar para a política não não estamos a falar de sistemas em Portugal muito menos mas no norte global estamos a falar de sistemas democráticos já estabelecidos e que portanto vão perpetuar o poder as normas etc não há revoluções não há grandes clivagens ideológicas portanto é natural e por um lado ainda bem em termos político ou governamentais as coisas se mantêm mais ou menos agora em termos de movimento social existiram imensos e até existiu um esforço que por exemplo há uma vaga do feminismo que aparece aí que é institucionalizar os progressos que as pessoas queriam ver feitos que depois culmina lá está no início dos anos 2000 em muitos casos mas eu acho que isso é um é injusto percebes para essa geração dizer que eles não fizeram nada eu percebo o que estás a dizer mas há muito sentimento de entitlement que existe nessa geração que vem de ou seja e não é só dessa geração porque nessa geração os boomers também eram jovens e portanto é uma coisa que meio se mistura não é as gerações não é cartas não é ou seja mistura-se porque eu não posso dizer que um boomer que tinha 35 anos nos anos 90 não contava para a sociedade quer dizer era a população ativa era boomer certo estamos a falar é um mix agora eu acho em questões de perspectiva os boomers têm a tal questão de eles viram muito mais de perto o que foi a vida dos seus pais percebes ou seja a diferença que fez por exemplo no caso português o pós e pré-revolução do 25 de Abril que os boomers testemunharam mesmo que em crianças porque eram na sua maioria crianças e adolescentes ou pré-adolescentes mas eles ainda sabem que foi uma infância que existiu naquele século XX de Portugal que era um país que era uma missa grande era uma desgraça total e essa geração que os procede perdeu o contacto com esse Portugal e teve um contacto com uma democracia jovem e energizada em muitos contextos também com muitas merdas ali as falências de Mário Soares e as cagadas que ele fez ali nos anos 80 mas pronto mas percebes o Cabaquistão o Guterres aquela coisa muito as pessoas não queriam saber porque eram políticos muito ABCD não havia ninguém dizia muitas coisas diferentes era pronto o Guterres é giro o Cabaco é giro o Mário Soares é giro é toda a gente difícil mas em Portugal essa moderação é resultado sim em Portugal e na Europa sim mas em Portugal no caso particular é resultado de um pacto social num pós-revolução na instituição mas essa estagnação política eu não acho que é má estás a ver? eu acho que eu gostava de a ter agora era o meu sonho ter lá agora era o meu sonho e não tenho isso não é mau isso é ótimo agora isso deu existiram condições mesmo de vida prática nos anos 90 para pessoas que eram a população ativa jovens adultos que hoje não existem pura e simplesmente quer dizer hoje uma pessoa da nossa geração quer dizer ainda hoje vi um meme que é super real tu nem sequer tens dinheiro para ter dentes porque tu não há dinheiro para ir ao dentista o dentista é caríssimo e tu não ganhas para ir ao dentista ou seja tu não tens dinheiro para ter dentes na cara é loucura é o profundo de grave que a situação está e a geração dos anos 90 não passou felizmente não passou por isso porque já basta uma ainda bem que os meus pais não passaram por isso na sua idade de jovens adultos de ter que passar por uma miséria que é uma coisa absurda e claro que muita gente que vem dessa altura tem um sentido um senso de entitlement diferente da minha geração ou dos meus pais que é aquela geração midterm que está ali não são millennials não são boomers são ali como é que é nem sei Zia? Ex Ex Pronto é a pioleta do alfabeto é mesmo boa estou a brincar por acaso apercebi-me no outro dia que uma boa tu se vias chique radical talvez sabes de quem é que vou falar de Generation X era o Triple H e Shawn Michaels ah sim precisamente porque eles eram dessas exatamente que é uma coisa que acontece muito nos anos 90 mas isso e que é digamos assim dissidente em termos morais vamos colocar nesses termos o conflito emana muitas vezes dessa concepção de produtividade de trabalho de construção de um modelo económico não é? lá está e o poder está está nas pessoas que criaram as carreiras que cresceram e pensam reformar-se na semana de 5 dias 40 horas 8 trabalho por semana em Portugal com uma hora de almoço que está tipificada na lei tem que haver uma exceção contratual para que a hora de almoço não seja uma hora completa a meio do dia nós não temos 9 to 5 nós temos 9 to 6 não é? exatamente isso é um mundo que para nós já não faz sentido exato mas acho que nós também teremos que pensar e acho que há indícios que isso possa acontecer de que o mundo que nós estamos a herdar e que vamos modelando aos poucos conforme arranjamos consenso para por exemplo se passamos a semana de 4 dias isto não é feito por nós mas se nós passamos a semana a mantivermos fizemos moldes ao sistema trabalhista ao sistema económico como a nossa geração poderá consensualizar vamos ter que meter a cláusula de obsolescência e dizer quando estas condições estiverem garantidas vamos ter que remover estas merdas que nós criamos para que venham para que venham à estrutura seguinte a estrutura de valores a estrutura de leis e etc eu acho que essa já é um bocado a fonte de conflito tipo são mimados e andam a destruir quadros nós ainda temos mas isso é estúpido eu concordo é estúpido mas é típico de uma geração estúpida estúpida no sentido de bronca nós assistimos à fase final do decaimento das instituições e falávamos no episódio do Patreon antes de começar sobre o decaimento das instituições por exemplo tornaram a política norte-americana no ciclo que ela é hoje em dia nós assistimos a isso perdemos fé mas ainda temos aquela ligação nos nossos por exemplo acho que se perguntares às crianças de hoje em dia e às pessoas que entraram agora na faculdade em 2022 as ideias de carreira delas na infância eram totalmente diferentes das nossas por norma eram institucionalizadas além do futebolista eu queria ser juiz por exemplo o policial bombeiro a farda a farda pinta sempre muito neide no dia da nossa geração agora eles até podem dizer que querem ser empresário e podem ser como o Jack Dorsey que é o fundador do Twitter que está sempre de t-shirt o Steve Jobs não existe é mesmo concepção e é isso e é aí que eu quero perguntar achas que nós teremos a plasticidade quando chegar a nossa vez atrasada porque a nossa condição económica é uma fossa ok e porque a idade da reforma vai aumentando e aumentando então a geração anterior serve como um tampão achas que nós no curto tempo em que estivemos a tomar as decisões importantes para os países vamos ser capazes de acumular a geração anterior ou vamos ser uns boomers da época não eu acho que não é nós ser capazes nós precisamos dos boomers da geração anterior à nossa porque nós sem eles se nós com eles já somos uma desgraça em várias coisas os boomers têm uma ligação muito lata a certas coisas da vida cotidiana civilizada que nós não temos são um tipo é a nossa regla sim é por ela que medimos até onde é que estamos aí longe demais exatamente e eles têm uma perceção ainda muito século vintista não sei se está um neologismo mas fica bem fica ao giro que nós não temos porque lá está essa coisa de sujacoados nós temos uma ira e uma raiva em nós típica para mim típica de gerações de início do século pelo menos empiricamente na história isso nota-se há uma certa raiva de valores uma raiva uma certa um certo maoísmo a ver com aquela raiva dos teus dos nossos pais que os nossos pais não tinham dos nossos avós mesmo a relação entre eles é diferente da nossa relação com os nossos pais pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço temos uma relação mais conflituosa e menos respeitosa com os nossos pais do que os nossos pais têm com os nossos avós porque aquela coisa hierarquia familiar também foi uma coisa que foi se dissipando muito também por força dos boomers que nos criaram de uma maneira mais lá se é ferro e felizmente mas hierarquias no geral sim sim completamente mas eu acho que nós nós precisamos de inserir a geração anterior à nossa porque estamos a falar de uma geração que há ainda é vigente ou seja como tu disseste bem ainda são eles que mandam em todas as secções da sociedade no tecido empresarial no tecido político no tecido ideológico e continuarão e continuarão ainda alguns anos mas temos que perceber que em 30 40 anos eles vão desaparecer e nós cá estaremos imagina e quando os papéis forem ao contrário eu já pensei nisso imagina é isso que eu estou a dizer é precisamente tu vais ter um porque a tua entrada vamos chamar assim vamos chamar-lhe o campo de poder e este poder inclui todo o tipo de poder porque o campo a tua entrada no campo de poder enquanto geração está a ser atrasada por estes fenómenos por exemplo o progresso tecnológico que permite ter condições de saúde pelo final do trabalho físico e o advento da intelectualização da generalidade dos serviços etc as pessoas vão ter carreiras vão ser produtivas em termos sociais não só em termos laborais vão ser produtivas e ativas em termos sociais durante muito mais tempo claro e quando fomos nós entrar no campo de poder como geração dominante é o que eu disse anteriormente podemos ser os boomers eu digo muitas vezes se calhar o meu neto vai achar que eu sou porque ele vai dizer ah eu quero namorar com este android este ciborgo e eu vou dizer não vais namorar com um robô robô e homem para mim não o insulto o insulto é ok boomer tipo ok tu estás desfasado da realidade e estás a cortar-me uma vontade qualquer que eu pretenda legítimo ou não e nós vamos ser esse tampão para a geração seguinte eu acho que é uma coisa que não podes bem prever porque imagina mesmo pela história por exemplo então se não previres o que é que tu achas se tivesse faz aqui um pequeno exercício de adivinhação ok o que é que tu gostarias que fosse o nosso modelo eu acho que nós vamos ter uma geração vamos ser os boomers do futuro eu concordo com isso ok é inevitável qualquer geração ser boomer não é não é e já vou explicar porquê acho que aí é necessário não é bem inevitável já vou explicar porquê mas eu acho que é assim nós vamos porquê nós temos contacto com um século que já não existe mesmo que pouco mesmo que em crianças ou mesmo que contacto não é contacto não tens que ter nascido em 1900i mas se tivés uns pais que nasceram em 1900i já tens um contacto direto com o que era essa sociedade ou seja nós somos a última geração que tem contacto ou seja a geração que nasceu antes do ano 2000 que tem um contacto muito mais lato e muito mais muito maior com o que é o século XX a geração que comprou revistas e cedidos exato nós trazemos essa carga para o século XXI e isso só nós temos porque daqui para a frente acabou nós somos uma geração de uma transição exato portanto nós temos nós seremos a última geração a ter uma resistência maior a certos tipos de improvements tecnológicos por exemplo o meu net pode querer gostar e casar com uma inteligência artificial e eu no meu caso específico até adoro até se arranjar uma para mim agradeço agora numa perspectiva geral mas sim poderia ser claro nós vamos ter resistência a isso porque nós não nos cabe na cabeça um humano e uma máquina e acho que as gerações daqui para a frente como já nascem e crescem dentro do que é o aspecto da inteligência artificial da era digital já tem uma perspectiva diferente então nós vamos ter essa geração talvez das mais conservadoras deste século agora eu não acho que isso é sempre assim porque na história há nuances por exemplo voltando aos anos 20 a geração dos anos 20 globalmente a geração que tinha 30 ou 20 anos nos anos 20 do século 20 é mais progressista que a geração dos seus filhos que tinham 20 ou 30 anos nos anos 50 os anos 50 são um um marasmo de tudo é parou o tempo ali aquela coisa sabes americanização era milkshake pronto essas pessoas e tu vês mesmo por figuras históricas e culturais eram muito mais conservadoras do que a geração dos seus pais e eu ainda quando falei disto no instagram recebi uma mensagem de uma seguidora que dizia olha a minha mãe viu a minha mãe que diria os seus 70 viu o teu programa e e concorda que a avó dela era muito mais progressista que a mãe ou seja a avó que foi jovem nos anos 20 30 é muito mais progressista que a filha que foi jovem nos anos 40 50 60 ou seja isso não é sempre certo há gerações mais antigas que podem ter uma visão muito mais progressista que gerações recentes dos seus filhos há pais mais progressistas que filhos em que medida que nós vamos ser progressistas ou conservadores isso é medida da comparação imagina isso vai depender o quão progressista o conservador é a geração dos meus filhos a questão do conservador versus progressista não é que um quer congelar as torinhas outro líquido e o outro quer injetar um turbo em termos de personificação é uma questão o conservador procura pôr alguns manter as estruturas existentes ainda que reformando renovando etc o progressista portanto reforma muito mais profunda eventualmente no outro caso revolução depois estão outras dialéticas mas tu podes dizer por exemplo em termos do contacto físico nós vamos ser conservadores ou seja vamos querer a escola sempre presencial quando provavelmente virá uma geração a seguir à nossa que quer uma escola completamente digital e a não ser por exemplo o Bessa tem isto falámos disso na semana passada o Bessa quer conduzir até ao final da vida eventualmente Bessa não consegue uma realidade em que ele não esteja ocupando aquela máquina já eu estou à espera não tirei a carta porque estou à espera que eles andem sozinhos pronto e desde miúdo digo a minha mãe diz vais tirar a carta eu digo não vou porque quando eu for grande os carros vão conduzir sozinhos eu falo desta materialidade é claro que em termos super abstratos ideológicos é muitíssimo difícil de prever até porque depende das crises que vierem a seguir e lá está e depende do shift cultural e moral que existir porque esse exemplo quer dizer pode haver uma abó mais progressista que a mãe nesse caso havia por exemplo temas concretos achas que na habitação a nossa geração vai ser gananciosa se houver condições económicas legais para isso como está a ser uma determinada geração e praticar preços de os horários de renda e de inflar o mercado de trabalho sim mas eu acho que isso isso é a ganância quer dizer é a estrutura do capitalismo é a ganância impossível não tu achas que quando o o o vamos exercício o mesmo pensamento pessoas nascidas entre 1990 e 1997 compuserem a maior parte se não a totalidade dos ministros sim e do chefe de estado por exemplo do chefe de estado não no caso do chefe de governo achas que vão criar leis que protejam a geração vindoura ou como já estão estabelecidas porque é o problema desta geração é que está estabelecida então esses problemas passam completamente ao lado e pronto e fazem parte daquilo que é verdadeiramente um extrato social diferente eu não gosto de falar em extratos mas isto é verdadeiramente um extrato social diferente não só em termos económicos mas de poder no geral em que não é uma realidade que lhes seja muito presente na vida compreensivelmente pá acho que já não já não mas é por isso que nós temos estes problemas esta desnilização esta gentrificação pronto mas isto são outros que antes achas que nós vamos ter essa perspectiva empática solidária transgeracional porque aprendemos com os erros sim ou que vamos cair nos mesmos erros eu acho que primeiramente nós vamos ter caos sem dúvida esse é o mais certo que eu tenho dentro do caos há coisas interessantes porque o caos é ou seja é uma desordem de narrativa histórica em tudo que se compete e dentro do caos existe um pêndulo muito para baixo e quanto mais para baixo é um mais para cima é outro então eu acredito que com o declínio das democracias ocidentais porque ele está a acontecer a olhos vistos as instituições como disseste estão a desaparecer no seu sentido lato ou seja estão a apodrecer a presença das instituições verdadeiramente democráticas percebes a esfera jurídica tudo isso está a perder credibilidade está a perder financiamento está a perder espaço na sociedade e isso é a democracia não vai morrer nem desaparecer mas vai se transfigurar numa coisa que não vai ser bem reconhecida como democracia isso vai ter um shift grande porque nós assistimos ano após ano quer dizer é um sistema decrépito é um sistema onde vale tudo não há nenhum tipo de regra não há critério o método perdeu-se totalmente e disso nascem novas novas vozes e há um recontactar da democracia porque é isso que é o seu problema dela é um recontactar da democracia com a sua forma originária que é a decisão popular que é uma coisa completamente deixada de parte no espaço democrático porque tu não tens uma presença ok, tens os parceiros sociais em reunião com os parceiros sociais mas os parceiros sociais são parceiros da esfera governativa e não parte da mesma ou seja não há ninguém no governo por muito que tenham estudado e tido os seus esforços que puderam ter certamente mas não sei se há alguém ali que apanham 907 num dia de chuva de novembro percebes e foi um cheiro subaco um autocarro que não cabe um feijão lá dentro por ruas esburacadas porque viveu tudo suado percebes coisas que são uma merda percebes coisas que quando há trocos para ir ao pão no final do mês porque e jantar pão com manteiga não acho que a ministra beira da silva jantou pão com manteiga e muito bem gosto de dar muitos beijinhos para a beira da silva mas não acho que existe esse contacto percebes o que são os problemas reais da população acho que há muito uma postura lá se é ferro e lá se é pronto é mau mas podia ser pior podia ser o PSD e eles são tão maus e nós pronto e fazemos assim umas merdices e está tudo bem ou seja não há um contacto real com as privações que tem a população certo e nós temos a oportunidade com esta ira e esta raiva e este espírito caótico que também é um facto mas disso pode surgir uma presença maior do que são os problemas e se eu souber se eu tiver a compreensão num governo muito mais perto do que a sociedade passa eu tenho muito mais oportunidade de fazer alguma coisa efetiva mas há poucos problemas tão abrangentes e que possam ser vividos por uma geração inteira como a habitação e quando há pouco falei de crises pensei em crises económicas e por exemplo há crises de segurança guerras etc e a crise mais iminente na qual nós já temos uma postura bastante diferente da geração seguinte que é a crise climática totalmente e eu acho que nós aí e mesmo aí e mesmo aí não sei porque nós não assumimos responsabilidade individual e até fazia este ponto aqui há umas semanas que é tu tens que ter ah não, não foi aqui foi no Discord vão ao Discord foi tu tens que assumir responsabilidade ou uma geração tem que assumir responsabilidade individual porque depois quando assume o poder a circunstância de decisão coletiva tem que ter em si essa vontade é daí que eu te estou a dizer este caso da habitação está a ser transversal porque não se trata não se trata aqui de uma dinâmica intrasocial isto é uma dinâmica global totalmente e portanto o peso global ocidental sim mas estou a falar da globalização não é internacional porque não é que é uma questão mas é global não há classes sociais portuguesas propriamente assim de larga escala preparadas para lidar com o impacto material que esta crise na habitação está a ter porque a habitação existe existem meios é uma indústria é um setor da atividade em crescimento ou da construção por exemplo onde existe inclusive a falta de mão de obra mas essas outras dinâmicas e não há capacidade de encaixe ou melhor existe mas com uma dificuldade brutal dentro do contexto económico português porque é um mercado direcionado para uma exceção lá está a questão da habitação foi terceirizada por governos muito tecnocratas que na altura do pico da democracia era crédito ou seja a questão da habitação é um direito consagrado na constituição mas era uma coisa que as pessoas lá se resolviam umas alugam outras vendam outras compram e o Estado nunca teve nada a ver com isso porque isso era considerado uma subjetização do regime portanto expropriação das terras era um fantasma que não se podia tocar portanto nas casas não se toca não dá para fazer autoestradas dá para expropriar sim mas a habitação social é numa lógica de assistencialismo para pessoas marginalizadas não existe uma noção da habitação social para trabalhadores porque isso era uma coisa que não passou pela cabeça dos nossos líderes que pudéssemos evoluir para que é uma coisa que me assusta francamente porque era uma coisa bastante óbvia que fosse acontecer porque com os êxitos rurais com as cidades a crescerem obviamente o espaço é menor e a procura é maior portanto as cidades que se prepararam prepararam-se as que não se prepararam sofrem e neste país nenhuma se preparou e continua a não se preparar e temos um problema gravíssimo exatamente disso de os governantes e transversal a todos camarários governo central etc e não só em Portugal isto é um problema como processo global não têm a compreensão disto como um problema a longo prazo acham que isto é uma fase pronto depois vai bagar ali uns apartamentos e o povo vão viver duas famílias juntas e as pessoas vão se habituar co-living exato não compreendem que isto é um problema a habitação é uma coisa essencial da tua vida cotidiana uma pessoa sem casa não consegue trabalhar uma pessoa sem casa não consegue produzir uma pessoa sem casa não consegue estudar não consegue votar ou seja tu estás a tirar quer dizer a alimentação a habitação são as duas maiores depois tens a segurança e a educação que também são importantes mas a habitação e a alimentação se tirares a alimentação e a habitação o resto não importa exatamente é que são questões de saúde pública também porque se tu não tivés um sítio salubre para viveres tu não tens capacidade de ser um cidadão tu passas a ser população a monte e portanto os governantes têm que compreender que os programas de habitação social devem ser repensados para uma habitação que neste momento infelizmente para todos nós não é só para pessoas marginalizadas é para toda a gente e não falamos só dos trabalhadores que passam fome falamos da própria classe média é que o problema é tão grave que se alastrou a quase toda a classe média de bases não é alta obviamente mas a classe média média a classe média baixa mas é por isso que isto vai ser um problema na mesa exatamente daqui a umas décadas para prevenir sim mas o que pode acontecer e que eu até falei há dias e que isto é uma análise do que aconteceu ao longo dos tempos na história de uma maneira larga ou seja o alargamento das cidades e dos territórios para sítios ou seja o êxodo urbano mas a tua a tua solução não é a minha solução atenção que eu não acho que nós devemos expulsar as pessoas tu utilizaste aí uma solução com a qual era um discordo atenção fundamentalmente mas que é a ideia da habitação social isso é um um termo carregado tem uma história tem uma história que tu elencaste mas tem um significado seja qual for a vertente que é o Estado tem como função garantir gerir habitação não é habitação social nesse termo digamos habitação estadual ou seja o Estado e não podemos dizer ah mas não existe verba para um projeto desses existe verba para um projeto desses existe verba para tudo que é merda que salva três falências e cinco de um banco portanto existe verba para tudo só não existe a vontade política e coragem a questão é que não é habitação social ou seja eu não estou a dizer para o governo pagar a renda das pessoas e dar casas e assegurar que as pessoas têm casa a custo zero eu estou a dizer simplesmente que há a possibilidade de uma coabitação saudável nas grandes cidades entre o que é macro-burguesia que hoje ocupa as baixas das cidades de Lisboa e Porto e o que é macro-burguesia americana alemã inglesa francesa que hoje habita as baixas das cidades do Porto e Lisboa porque essa é a realidade e depois os turistas e os alugamentos habita não é que seja temporariamente exatamente sim habita formados turistas engloba todos eles ou seja há um sucatear das grandes cidades há um investimento estrangeiro é um sucatear as cidades são sucateadas há um investimento estrangeiro aos americanos aos franceses aos alemães porque obviamente eles têm dinheiro são civilizados são tão giros vêm com os chapéus e com os selfie sticks mas o dinheiro não tem cor sim claro e sem dúvida pode vir qualquer pessoa que desde que tenha grito aliás o visto gold é a prova disso mas a questão é que há espaço na cidade para teres os dois e o que mais me irrita é que existe uma narrativa de não se tu tiveres uma habitação estadual não vais poder ter o investimento estrangeiro já não vai querer vir isso não existe isso não é assim Roma é assim por exemplo eu fui a Roma Roma os romanos vivem em Roma as pessoas da feira do campo da Fiori que é o mercado de Roma vivem no campo da Fiori não vivem na trofa exato percebes que é o que acontece cá que é o que acontece cá precisamente são problemas mas aí eu não sei qual é o caso específico de Roma ou de Itália mas mas não não em alguns modelos não é apenas suprido por habitação estatal vamos por assim claro percebes são políticas de habitação pública ou habitação social sim habitação pública mas a gestão não fica necessariamente a cargo do Estado por exemplo acho que o modelo de Singapur é mais ou menos esse não que seja um exemplo para a generalidade das coisas mas tem uma política habitacional nesse sentido tens modelos muito mistos como por exemplo o holandês tens muita habitação pública muita habitação acessível com condições pensada para o ser e para ocupar o espaço e para ser uma parte viva da cidade não é suburbanizar não é não tens serviços não tens transportes não tens nada não é nada disso mas a questão é que imagina tu vais a Paris e tu não podes dizer em Paris vamos agora pôr aqui um prédio para os trabalhadores morarem aqui não existe espaço sabe tudo está ocupado há décadas e décadas pela macro-burguesia e ali não há mexer não vale a pena tu não vais para os trabalhadores a morarem no trocadero não tens espaço agora o Porto por exemplo tu tens centenas e centenas e centenas de edifícios putrefactos a cair de podres a cair de velhos que poderiam ser habitação estadual que poderiam gerar receita ao Estado és a favor da expropriação não não sou a favor da expropriação mas certamente eles estão para a venda mas o Partido Comunista Português apresenta hoje estamos a gravar isto terça-feira a oito acho que apresenta hoje a proposta uma proposta que atenção no caso de edifícios de volutos cujos nós já temos uma lei que não é totalmente longe disso edifícios volutos há não sei quantos anos sem registro há não sei quantos anos o Estado o ocupa eu não estou a falar exato sim e isso é totalmente legítimo sobre qualquer ponto de vista creio o que aquilo a que me refiro atenção eu eu li isto na diagonal foi pouco antes de vir para aqui que é no caso de os proprietários não terem interesse em receber uma verba estadual para recuperar para realizar aquele edifício assim muito sumariamente parece-me isto serias a favor disso? do que é da expropriação sim isto não é propriamente uma expropriação não há uso da força há uma condição há uma subvenção estatal para o efeito ou seja existe existe uma uma contrapartida ok não é uma força ou seja a ideia da expropriação é uma retirada pela força aqui existe uma contrapartida não sendo aceite existe a vontade do Estado de recuperar aquele imóvel mas por assim esse tipo de soluções porque estavas a falar dos prédios putefactos devolutos não são prédios da administração central ou autárquica é propriedade privada mas muitos são camarários e quando digo muitos são dezenas e dezenas e dezenas de prédios camarários e muitos exatamente dessa questão de predes perdidos no tempo sabes que a prima de não sei quem irdou de não sei quem quer saber daquela merda está no registro nacional ninguém quer saber aquilo não é nada aquilo é do povo porque é a questão do uso do campeão aquilo tinha do ano há 60 ou 80 anos atrás esse do ano não existe mais essa realidade não existe mais ou seja uma coisa procurar o herdeiro e perceber quem é aquilo mais ou menos se não se encontrar aquilo pertence à população porque nós não estamos a passar por uma uma coisa uma vaga de problema habitacional não é uma crise de foro sistémico e nós não estamos a dizer nós não estamos a falar de assistencialismo e de o Estado comprar casas e dar ao povo não é o investimento que o Estado passa a ter edifícios e o próprio Estado a ser senhorio a rendas normais das quais vai lucrar então estamos a falar da habitação social habitação social pode ser habitação social hoje em dia o lucro sim mas habitação social não há no sentido onde habitação social tem um método e um critério sobre aquilo que são os teus rendimentos as tuas necessidades do agregado familiar habitação estadual com uma renda uma coisa que já se faz na Europa bastante que é um prédio é do Estado e um T1 ou um T2 custa 500 euros sim estás a ver pronto e o Estado e quando digo Estado o modelo dos países baixos e não digo Estado diga as câmaras porque isto é um problema também autárquico nós estamos a falar as autarquias mas as autarquias não têm meios as autarquias precisam de meios não vão inventar o Rui Moreira fez grande gáldeo que quando teve a primeira política de habitação para aí em 2015 16 e já estava e já estava nomeadamente abaixa mas a cidade descortejada com alojamentos locais Airbnbs hotéis a serem construídos que terminaram um pouco uns anos depois só de reabilitar 64 fogos só é nada é zero é zero mas foi deitar muitos foguetes em parte porque isso não é uma prioridade política naquele caso evidentemente mas em parte porque a falta de meios é real mas a falta de meios também a não ser que sejamos defensores de uma economia keynesiana falta de meios a nível global a nível global a nível nacional do governo central é uma realidade com a qual temos que nos debater e a forma como isso é pensado e desenhado a integração geográfica como dizias e bem o tipo de o tipo de assoalhadas se isso vai ser promotor ou prejudicial à coesão social e territorial mas isso são qualquer um desses problemas é um problema com o qual nós podemos lidar melhor do que o problema que temos agora que são centenas de famílias eu concordo inteiramente em risco de viver na rua debaixo da rua Augusta eu concordo inteiramente e é preciso o Estado ter uma uma ação efetiva para isto nós estamos à espera de que o êxodo urbano aconteça ele vai acontecer porque é uma coisa que acontece sempre ou seja as cidades vão encher ocupadas por interesses estrangeiros isto não é novo isto não aconteceu isto aconteceu sempre aconteceu muitas vezes aconteceu mas não como se desenvolve o espaço físico claro agora nós temos que contemplar que o país só existe porque as pessoas que o ocupam trabalham para a sua riqueza e se tu lhes tirares as condições é que ninguém quer luxo as pessoas só não querem lixo absoluto se tu lhes tirares as condições básicas de produção de riqueza tu vais criar um país miserável que é basicamente um puteiro de americanos e alemães porque é a nossa proposta de governo não é essa e depois puteiro sucateado não é um puteiro uma sucata barra puteiro dependendo da área geográfica para alemães e americanos e eu também e nós não temos que ser fundamentalistas na questão eu não acho que nós devemos agora dizer aos americanos acabou não vem para aqui mais ninguém ou acabou as normas digitais não quero nada disso não nós devemos consagrar porque a evolução das cidades é normal o turismo deve ser lido como um grande investimento nacional porque de facto é o que nós temos que nos dá dinheiro agora tem que ser contemplado com respeito pela população e não está a ser mas é precisamente o ponto o último ponto que eu te lancei em que é que estas medidas promovem ou prejudicam a coesão nacional é precisamente isso porque o turismo está a ser o fator gerador de muita riqueza mas também está a ser prejudicial à coisa sim mas nós temos espaço para os dois eu concordo inteiramente o grave para mim é isso mas encontrar o espaço depende de várias decisões políticas claro o que falta neste país é critério não há critério tudo neste país é LACFR percebes é isto é uma questão já da tipificação baralhei-me nessa palavra pronto mas é uma questão do coro da alma do português o LACFR o vamos fazendo vamos indo e vamos vendo e empurrar com a barriga porque não existe um critério urbanístico não existe um plano urbanístico nacional para as grandes cidades não existe as cidades cresceram como cresceram ninguém quer saber os abaixo são dados para a construção de qualquer merda que seja há uma rua no Porto que tem 5 autéis numa rua isto é impensável é uma palhaçada nem a minha cidade da Playmobil era tão estúpida e eu tinha 12 anos quando a fiz portanto é uma loucura aquela cabanaste sim é uma loucura tu assinares 6 avais para 6 hotéis na mesma rua absurdo e não existe uma intervenção estatal que diga olha você não pode fazer isto segundo o plano de urbanização nacional nós temos um plano de urbanização onde é que ele está porque é que ele não é respeitado porque é que nós não temos respeito pela urbanização nacional nas grandes cidades as grandes cidades estão a crescer à Lagardeire e nós temos espaço em Lisboa e no Porto para termos um turismo na mesma mais descentralizado ou seja crescer a cidade para a cidade onde ela pode crescer e não está a crescer por birra ou lobby ou nem vou dizer mais o que é porque nem vou entrar por aí mas até entrava para o envelope branco mas nem vamos por aí até vamos fingir que isso nem existe mas por várias razões e fatores que estão a ser prejudiciais e o que mais frustra os portugueses e me frustra a mim é saber que tu podes ter o turismo podes ter os americanos e o Costa Café e o Starbucks e o caralho A4 e tudo isso muito lindo e podes ter no mesmo sítio as pessoas a viverem dignamente e não tens por uma virra nós até queremos que essas coisas venham para cá e está tudo bem ninguém quer não aproveitar não queres viver na Disneyland exatamente agora eu só não quero seis hotéis numa rua porque há várias ruas e esses seis hotéis podiam estar um em Campanhão no Bom Fim ou na Lapa ou na Boa Vista mas não estão seis numa rua das Galerias de Paris à beira porque é ali que o povo gosta de ir e é uma mentalidade tão provinciana tacanha réles mesmo de pessoas que não têm a mínima visão urbanística para o futuro eles estão a fazer para amanhã isto vai dar para amanhã portanto amanhã é pão na mesa é dinheiro fácil é rápido não há visão não existe uma visão estruturada urbanística e claro isso tudo está-se a refletir na crise da habitação esta crise da habitação vem de trapalhice isto é uma trapalhice é atrapalhadas de governos autárquicos que metem os pés pelas mãos e um governo central que é frouxo que já tem uma regionalização forçada para concluir tu és a favor de um governo central forte não não sou cada vez menos cada vez menos já fui mais hoje em algumas coisas sou mas em outras não porque ele já não existe portanto eu não posso ser a favor porque pelos vistos ele não existe porque ele não tem nenhum tipo de controle sobre a urbanização das grandes cidades porque senão esta calamidade não estava a acontecer porque porque é que as cidades cresceram assim porque ninguém quis saber eu não acho que existiu um erro camarário não acho que existiu um erro governamental acho que não existiu intervenção nenhuma existiu tipo quer fazer isto faz tem 26 milhões para fazer um hotel quer fazer faz assina o aval e faz agora o que é que está por trás disso não sei isso se deixa para a Sandra Felgueiras investigar na TV se há em bloco branco se não há quem roubou quem não roubou dessas partes é importante apurar mas alguma coisa se passou gostava que pudesse ser aqui mas não é não sei se chegámos a algum lado digam-nos se chegámos a algum lado esquecem-me de pedir no início pedim sharp não sei se sabes fazer isto eu não sei pedir likes e subscrições acho que não vai ficar só põem um like partilham e mostrem à vossa família e amigos isso partilhem com a vossa mãe mas é para partilhar no whatsapp? não não é mesmo para mostrar não partilhem no instagram no whatsapp não whatsapp whatsapp não bate não usem o botão de partilha do instagram para mandar aos vossos grupos amigos porque o pessoal eu tenho grupos no instagram na dm aí tens? poucos os meus grupos estão maioritariamente no whatsapp exato como falaste também etc o grupo de família no facebook no messenger eu tenho um grupo no messenger de família pronto isso é uma raridade ainda tenho grupo do messenger de amigos porque eu gosto do messenger ok não estamos de acordo aí acho que aqui com todas as minhas forças é de saber o texto os áudios são maus o layout é mau as outras tudo me irrita no whatsapp e discordo completamente e pronto vou só dizer aqui uma coisa importante há quem nos tenha pedido episódios mais longos como eram na temporada anterior este foi mais longo para fazer esse miminho e porque temos aqui uma pessoa que fala muito bem e não vem cá muitas vezes e não se cala mas se quiserem o regresso aos episódios longos eles continuam a ser simplesmente tem uma parte no Patreon portanto é uma maneira de nos apoiarem se gostarem assim tanto Castro podemos fechar? eu te vou não é o Castro sempre mas é o Castro exatamente